Olá divos e divas, meu canal voltou! Tancinha de comemoração! Heiter, você tentou mas não conseguiu Ha ha, ha ha, uh, ha ha Pra você, Heiter! Mas a gente não é sobre isso que eu vou falar hoje Eu vou falar sobre... Então gente, aí eu estou com a lista de possíveis pessoas que vão entrar na Fazenda 9 Vocês estão curiosos pra saber? Então dê aquele joinha já, assiste o vídeo até o final E se preparem porque tem youtubers também para entrar Tchan 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 tchan, vamos lá Primeiro da lista Simoni Aquela mulher vai causar Ah, se vai! Stephanie Absoluta Lívia Andrade Jesus Luz Tiago Rocha Pelanza David Brasil Inês Brasil Imagina Inês Brasil Ô loucura! Marcelo Augusto Rafael Ilha Tami Miranda Tami Miranda Gente, a filha da Gretchen É... Carol Narizinho Porque eles adoram uma paniquete, né? Babi Mu E agora? O melhor Os youtubers Felipe Neto Ais vamos lá Efe É... Efe... Afe... Afe... É... É tudo... A... A... E... Nanda Monteiro! Quem é Nanda Monteiro? Esmir! Tchã! É o quê? Vocês estão apavorados porque eu tenho só dois mil e tantos inscritos e fui chamada? É porque eu causo mesmo! Meu nome tá na lista! Pode ser que eu entre, pode ser que eu não entre. Vai ser tchã-tchã! Surpresa! Mas meu nome está sendo cogitado! E eu estou muito feliz só por estar cogitado! Eu estou muito feliz! Outra novidade no reality! Pode ser que o Brito volte tchã-tchã-tchã-tchã! Ou sejam os justos de novo! Não importa! O que importa é que vai acontecer a Fazenda 9 no início de 2017! Está confirmado! E eu peguei essa lista através de alguns contatos meus! Pã-pã-pã-pã! Então é uma lista praticamente oficial! Vocês não estão acreditando que eu posso estar nessa lista não! Devem estar pensando! Como? Ela é uma desconhecida! Como que ela vai entrar? Pois é! Eu sou uma desconhecida! Mas eu causo polêmica! Porque se eu entrar não vou nem colocar fogo na caixa d'água! Eu vou colocar um dinamite logo para explodir a caixa d'água de vez! Porque eu sou polêmica! E eles gostam de gente polêmica! Gente verdadeira gente como eu! Haha! Então é isso gente! O canal voltou! Tchu 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 tchu! Estou na lista da Fazenda! Tchu 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 tchu! O que mais eu quero! O que mais eu quero! É que vocês! Curtem! Assistem! Dão like! Comentem! Quem não conhece essa loura doida aqui! Se inscreve no canal! E compartilhe os vídeos em todas as redes sociais! Com todos os seus amigos! Vídeos agora vai voltar mesmo! Toda quarta e sábado! E o outro canal gente! Quem está inscrito não se desinscreve! Que eu vou fazer um outro formato! Tchu 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 tchu! Que eu ainda não vou dizer qual é! Mas não se desinscreve do outro canal! Tá bom? Um beijo para vocês! Divo do Divas! Eu amo vocês! Demais!